Buenas gauchada amiga de Tapes! Alô toda a região da Lagoa dos Patos! Aqui é Pepeu Gonçalves. Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub no dia 3, na sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em Tapes. Saímos fazendo um baita show lá e um sorteio. Deu um final de semana na cidade de Gramado. Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV. Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tche e o jeitão. Tegaul! Tela! A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapes promove no dia 10 de agosto a venda de pastéis em benefício da associação. O evento, conhecido na comunidade como Pastel Apaiano, será realizado entre as 16h e 20h na sede da Pai, localizada na rua Mauá, número 1239. Os pastéis serão vendidos por apenas R$ 3,50 cada. A última edição do evento ocorreu em maio deste ano. Anote aí na sua agenda e garanta os pastéis quentinhos para o seu café da tarde, além de ajudar quem mais precisa de você. e até a próxima edição do evento ocorreu em maio deste ano.